Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, o manhã dessa quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Já estamos aí na metade do ano, né? Mês de número 6. Minha voz está pouca desde a última sexta-feira. Eu tenho feito alguns fogos na parte da noite, no período noturno, nos fins de semana. Então, filmei sexta, sábado e domingo, no período da noite. Aí estava frio, acabei ficando muito gripado aí. Fiz os testes, não é Covid não. Então, podemos ficar tranquilos nesse sentido. Amanhã dessa quinta-feira, vamos ver como andam os trabalhos lá na parte interna, né? Vamos avançar nos trabalhos na parte interna, principalmente na colocação dos suportes para os placares eletrônicos. A imagem vai ficando bacana, assim, a gente aproximando a Arena de longe e chegando até pertinho. Vou tentar entrar por essa lateral. Mas, como eu vou da rua, né, pessoal? Estou decolando lá do outro lado da Vespresso, ó. Do lado daquele ponto, próximo àquela casa azul ali, ó. Meu carro está atrás daquelas árvores ali. Então, como a gente decola de lá, nosso sinal fica um pouco prejudicado. É um equipamento que vai a 10 quilômetros de distância em condições ideais. A gente sempre fala isso, né? Então, com essa quantidade de barreiras aqui entre o controle e o drone, o sinal realmente fica um pouco mais prejudicado, né? Então, dá para a gente entrar até lá. Mas a gente tem uma certa limitação aí, técnica do sinal. Vou tentar até o fim do ano aí fazer um upgrade de equipamentos, né? Vamos ver se vai sobrar um dinheirinho aí. Para a gente ter um equipamento melhor, talvez mostrar um pouquinho mais da parte inteira aí. Vamos ver o que acontece aí até o fim do ano. Daqui de cima já dá para ver que deram aquela organizada lá na área do gramado, né? Quem acompanha conosco a obra aí desde sempre já sabe que aqui já esteve muito mais tomado por materiais, ferragens, mas hoje as ferragens já estão todas aí, ó. Instaladas, né? Só confirmar a grua aqui, ó. Está na minha frente. Vou pegar um pouquinho mais baixo aqui e aí a gente consegue entrar até lá. Então, todas essas ferragens já foram instaladas de alguma maneira. Está faltando a parte metálica lá da cobertura. Cobertura não. É isso, da cobertura. E também nós temos aqui instalados os suportes para o telão. Um dos telões, né? Teremos dois. Um atrás de cada um dos gols. Ao sinal a gente vai entrando e já vai ficando mais prejudicado porque tem toda aquela estrutura de concreto das arquibancadas por ali também, ó. Eu tenho que até tomar cuidado aqui com o sinal, ó. Beleza. Aqui vai dando para a gente ir e a gente consegue mostrar um pouquinho mais de perto aí a estrutura dos placares, né? De um dos placares, pelo menos, ó. Subiu aí e foi instalado. Tudo isso. A empresa de montagem da parte metálica se despede aí da obra no próximo sábado, né? Depois de amanhã. Então, acredito que até lá todas as peças metálicas de estruturas, as peças estruturais aí tenham sido instaladas, né? Olha que mais bacana. Nós temos aqui, tanto desse lado quanto do outro, a estrutura para o... para o placar eletrônico instalados, né? Atrás dos dois bolsos. O sol vai passando, dá para ver ele mesmo com o revestimento, ele é perfurado, né? Essa primeira camada, a luz solar acaba passando, né? Vou confirmar que a grua está acima da cabeça da gente aqui. Podemos chegar até lá, ó. E mostrar também a outra estrutura dos placares instalados por aqui. Ficou bem bacana. Aqui teremos os placares. Enquanto isso, toda a estrutura das peças dos pré-moldados foi instalada também. Então, eu fiz na última semana um material, gravei um material lá na Precon mostrando a liberação da última peça pré-fabricada aqui para o estádio, né? Estou esperando a liberação da própria Precon, né? Para a utilização do material. Eu posto aqui para vocês também. E vou começar a postar também conteúdos diversos em relação à filmagem aérea, né? Que vem fazendo aí, principalmente à noite, nos fins de semana, filmando shows, eventos. Vou começar a postar uns conteúdos assim também, né? Para dar notícia de vida, né? Eu estou muito agarrado no trabalho, em outras etapas de filmagem. E o estádio também vai acabando, né, pessoal? A gente tem que ir diversificando o conteúdo também, né? Eu vou continuar sempre filmando o estádio. Só que hoje eu não consigo aquela frequência que eu conseguia antigamente. Devia às vezes... Às vezes não, vinha duas vezes por dia, né? Os custos são altos, principalmente porque eu não moro aqui. Eu moro a 13 quilômetros aí da arena. Tem o custo aí com combustível, com a produção e tudo mais. E a gasolina do jeito que está realmente... Tive que dar uma reduzida e focar no meu trabalho também. Para continuar pagando as contas, né, pessoal? Não tem muito jeito, não. Então dá para ver que todas as estruturas arquibancadas já foram colocadas, né? E esse material foi produzido nos pré-fabricados da Precon lá, né? Fiz o vídeo lá na fábrica. Logo, logo vou fazer. Vou colocar ele aqui para vocês. Vão estar aí nas minhas redes sociais também. Eu tenho postado muito mais lá no Instagram. Aqui no gramado, ó. Começaram as ações de terraplenagem. Olha a quantidade de terra foi trazida para cá. Já estão nivelando parte aqui do terreno. E a gente não vê grandes estruturas de drenagem ainda não, né? Pode ser que são como as manilhas, né? Que primeiro o terreno é compactado, é trazido para cá. Depois é escavado novamente para colocar a ação aí do material que vai ser utilizado para a drenagem desta água. Então, olhando por aqui, ó. Vamos fazer aquele último giro completo aqui que eu já vou ter que ir saindo daqui a pouco que a bateria também começa a apitar. Então, fazendo esse último giro completo pela parte interna, dá para a gente ver como as estruturas e o avanço aqui na parte interna vem acontecendo, ó. Vamos fazer um 360 graus aqui. Mostrando lá em cima as estruturas das cabines de transmissão. As estruturas das arquibancadas também, ó. Então, muitos avanços. Já está com cara de estágio, né? Se fosse das antigas, era só para um campo aí que a gente já sentava aí no concretão e curtir o jogo. Agora, minha bateria já vai dando grito. Nós vamos procurar aqui um lugar para sair. Vou sair por aqui mesmo. Então, eu vou encerrando mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. 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 Tchau, tchau.